Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 10 deuses brasileiros que você provavelmente não conhece. Mitologia brasileira. Olha, eu confesso pra vocês que eu fiquei curioso. Eu, sinceramente, pra vocês verem que eu sou um cara... Não tão entendente assim. Embora eu acho que vocês já perceberam isso em alguns vídeos. Mas eu não sabia dessa. Sinceramente, eu não sabia que existiam deuses brasileiros. Eu sabia que tinha, assim, entidades e tal, mas... Aquela parada de pessoal da Umbanda e tal... Né? Eles consideram entidades, mas não exatamente deuses. Tipo na mitologia grega que a gente vê lá do Guilherme Analisa. Esse vídeo eu peguei também na comunidade, né? Que eu recentemente pedi pra vocês sugerirem lá. E tinha gente pedindo. E eu achei interessante pegar também. Que é um tema que, pra mim, me chamou a atenção de fato. Bom, o canal também eu não conheço. É M de mitologia. Né? Com TH e Y no final. Bom, estarei vivendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Mas provavelmente eu não vou ter muita coisa do que falar. Porque, sinceramente, quando é um vídeo de uma coisa que eu não conheço ou não tenho entendimento. Geralmente eu não tenho como colocar opinião. Sei lá, mas... Sei lá, eu vou tentar. Vai que tem alguma coisa que eu posso falar, sei lá. Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Pelo menos deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesá poderosa, Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, no esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, véi. Bom, será que eu tô nessa lista aí, mano? Que eu sou brasileiro, eu tenho o poder da Black Shark de outra dimensão. E... Sei lá, vai que... Será que tem um deus tubarão? Enfim, bora ver. Sem relação, não se demora. Bora pelo que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Mariana. Você, provavelmente, deve conhecer o Zeus. Sim. O Thor. E também o Rá. Mas e os deuses do Brasil? Sem contar o Tupã. Você conhece? Eu nem sabia desse o Tupã. Eu também. Antes de começar, só para deixar claro, os deuses que eu vou citar aqui são indígenas. Ou seja, eles não são apenas brasileiros. Até porque eles tiveram acesso a regiões de vários países. Como, por exemplo, Brasil, Argentina, Paraguai e vários outros. Mas é claro que aqui nesse vídeo eu vou puxar mais o saco para o lado do Brasil, né? Beleza, beleza. Embarira é um deus do povo caguaíva. Mais especificamente, dos tenharim. Embarira é um trickster. Ou seja, ele adora ficar pregando peça nas pessoas. Ele é tão importante que alguns locais recebem o seu nome. Como, por exemplo, as aldeias de Embarira, que ficam na margem do rio Marmelos. Essas aldeias, porém, são especiais. Somente pajés conseguem vê-las. O que para humanos comuns seria um conjunto de pedras. Para o pajé e para o Embarira é a chamada Aldeia do Embarira. Não se pode sair andando por cima dessas pedras. Porque, do contrário, o povo dessa aldeia pode acabar te pegando. Você pode ficar encantado. E somente um pajé vai poder te salvar. Um dos seus maiores feitos foi o roubo do fogo celeste. Lá nos céus, ele se fingiu de morto para atrair o urubu. E quando ele estava distraído, ele pegou o fogo e fugiu para a terra. Tá parecendo mais com um Prometeu, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Guaraci seria o deus ou até mesmo a personificação do sol na mitologia Tupi-Guarani. Na maioria das mitologias, há várias versões sobre as lendas. E aqui não é diferente. Guaraci, em alguns contos, foi criado por Tupã para ajudar na criação do mundo. Em outros, ele é um humano que depois foi transformado em sol. Caraca, tá parecendo um Naruto, mano. Uma história bem conhecida sobre ele envolve também a Jassi, que é a deusa da lua. E a próxima da lista. E eu vou contar na parte dela. Uma curiosidade também, é que em alguns contos mais antigos e de outras tribos, na verdade o Guaraci é uma mulher. Guaraci. Jassi é a deusa e também personificação da lua na mitologia Tupi-Guarani. Também representa os amantes e a reprodução. Na sua versão mais conhecida, ela foi criada por Tupã, o deus dos relâmpagos e também o criador. Mais tarde, o próprio criador acaba se apaixonando pela Jassi. Já em outras versões, Jassi é na verdade criada pelo Guaraci, o deus do sol. E em outras versões ainda, a Jassi na verdade é um homem. Vixe! Segundo uma lenda, um certo dia... Não, o outro que é a personificação do sol, é que fala que é homem, mas falam que na verdade é mulher. A outra que é da lua, que é mulher, fala que na verdade é homem. Mano! Indecisão. Jassi, que é o deus do sol, ficou muito cansado e resolveu fechar os olhos. E nesse momento, a escuridão tomou conta do mundo. Para iluminar tudo então, ele criou a Jassi, que seria a lua. Ele iluminaria a noite e também traria suavidade para os homens. Mas ele mesmo acabou se apaixonando por ela. Mas no momento que ele abria os olhos para admirá-la, ela acabava sumindo. Então, Guaraci criou o Rudá, que seria o mensageiro e o deus do amor. E ele que seria o encarregado de dizer para Jassi o quanto Guaraci a amava. Ele também criou as estrelas, que eram os irmãos de Jassi. E também faziam companhia para ela. Tá bom. O Tupã é o deus do trovão e também o criador da mitologia Tupi-Guarani. Apesar que tem uma certa polêmica sobre ele. Qual? Digamos que ele não é tão brasileiro assim. Mas eu não vou falar muito sobre isso. Até porque eu já falei em um outro vídeo meu. Que eu falo sobre os deuses mais poderosos do trovão. Vou deixar aqui no card e também na descrição caso você queira ver. Ok. Neda... Hã? Em algumas outras versões da mitologia Guarani, o Tupã não é o ser mais poderoso. Mas sim o Yandevorusu. Ele teria surgido até mesmo antes do mundo. No começo não existia nada. Apenas o vazio e a escuridão. Mas de repente uma pequena respiração surgiu. E ela foi se multiplicando e crescendo até se tornar um pensamento. E esse pensamento foi criando um corpo. E assim que o primeiro dos seres foi se auto criando. Ao abrir os olhos ele percebeu que precisava dar ordem a todo aquele caos. Mas ele também precisava de ajuda. E foi então que ele criou o Tupã, o deus do trovão, a Yara, a senhora das águas e o Kurupira, o espírito das florestas. Eles ajudaram a criar todo o mundo. Beleza. Gente, o pessoal poderoso. Apoia o Eoe não é bem um deus, mas eu achei interessante. Ele é um espírito da natureza de acordo com a lenda dos índios Tupinambás. Ele leva a chuva para aquelas regiões que estão secas. Dessa maneira ele garante a vida naqueles locais. Ele também é um mensageiro do deus supremo Yandevorussu. Tudo o que acontece na terra ele leva até os ouvidos do deus criador. Outros acreditam, porém, que na verdade o apoio ao Eoe é uma classe de espíritos que fazem o bem. Segundo a tribo dos desanas, Yababeló era a principal das divindades. Conhecida como a mulher que veio do nada. Ela ficava em uma casa de quartzo e de lá ela criou todo o universo e toda a humanidade. A criação dos homens e das mulheres foi enquanto ela mascava uma folha, sendo totalmente sem querer. A Yangar era conhecido como um protetor da floresta. E deusa dos chifrudos. Espírito metamorfo tendo a sua principal forma, sendo um cervo branco com os olhos flamejantes. Ele aparece quando os animais estão sendo caçados, principalmente os filhotes. Com o seu olhar, ele pode criar ilusões e também desviar a trajetória de uma bala. Como os índios tinham muito medo do A Yangar, os jesuítas transformaram ele em uma espécie de demônio que governava o submundo. Aquanduba é um deus da cultura dos índios araras. Você nem lê isso. Ele é o responsável de manter a ordem no mundo com a sua flauta. Um certo dia, nem mesmo ele conseguiu impedir uma catástrofe que fez com que todos os seres humanos tivessem que reaprender a viver. Antes do mundo ser como conhecemos, o mundo era apenas água e o céu. E no meio disso, separando os dois, existia um tipo de casca. E nessa casca, viviam os primeiros seres humanos, que eram estrelas. Sempre que alguma coisa passava do limite, o Aquanduba aparecia com a sua flauta para resolver a situação. Do lado de fora da casca, existia apenas água e monstros. E uma certa vez, em uma briga por causa de roubo ou alguma coisa do tipo, nem mesmo a flauta do Aquanduba acabou resolvendo a situação. A casca acabou se rompendo e a maioria acabou morrendo. Dos que restaram, alguns foram levados de volta para o céu por pássaros e voltaram a ser estrelas. A lua que também tinha despencado, foi levada de volta para o céu também. Alguns monstros se transformaram em humanos e viraram os rivais dos índios araras. Os humanos que restaram na terra, ficaram vivendo nessa casca que boia nas águas. Oh shit, como assim, macho? A Yomon Kondi é o deus criador dos Arawaki. Duas vezes ele tentou criar o mundo, e nessas duas ele acabou se decepcionando com os humanos. Na primeira vez, ele destruiu tudo e começou do zero. Mas na segunda, após ele mandar um dilúvio, ele salvou um casal, Mariruana e a sua esposa, que estavam quase prontos. Ele deixou que os dois vivessem, porque percebeu que não importa o que ele fizesse, aconteceria tudo novamente. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixando like ou dislike, se inscrever no canal. E deixarei nos comentários, algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau. Bom, tá aí gente, esse daí foi o canal do M de Mitologia, ou Mitologia no caso, né? Bom, confesso que é realmente interessante, eu não sabia dessa parada dos deuses brasileiros. Eu não, sinceramente, não tinha conhecimento, a não ser agora que eu tô tendo devido a esse canal. E cara, a conclusão que eu cheguei é que eu acho que essa é a mitologia mais louca do que a mitologia grega. Qual é a mitologia grega que é mais louca que essa? Eu não sei, cara, eu fico na dúvida às vezes, na boa, agora eu tô na dúvida, qual que é a mais louca? Se bem que tem muitos elementos que vocês percebem que tem na grega, tem aqui, tem até no cristianismo também. Cara, mano, que interessante. Bom, tá aí gente, o link desse vídeo estará na descrição, tá bom? Eu não conheci esse canal, agradeço a vocês por terem me sugerido, e eu vou fazer o que eu sempre faço. Bom, vou dar uma moral aqui pra ele, tá, e me inscrever no canal dele também, beleza? Tá aí, sucesso pra você, cara, M de mitologia, tá, desse jeito aqui tá escrito, beleza? Tamo junto aí, sucesso pra você, meu nobre. Bom, a única coisa que eu fiquei chateado desse vídeo, eu não gostei, é que o agente negou não tava lá. É verdade. É isso gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aí, assistindo o meu vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar o link, como eu falei, na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixe também na descrição, quer dizer, nos comentários, tá, pra eu saber se vocês de fato gostaram e se querem mais, tá? Por favor, se inscrevam no meu segundo canal, bora bater 10k lá também, e é isso, é a ajuda que eu peço pra vocês. Muito obrigado a todos, só vai ver mais vídeos, até a próxima, e valeu!